E aí? Não podemos começar a insistir ou defender, não? Ele andava com Deus, um homem legal, especial, ele andava com Deus, o seu coração retinado, brilhante, não? E aí? Eu sou um canovelho, de barba branca, e você não decidiu se vamos começar a perder, não? E aí? Eu sou um canovelho, de barba branca, e você não decidiu se vamos começar a perder, não? E aí? Eu sou um canovelho, de barba branca, e você não decidiu se vai parar, não? E aí? Eu sou um canovelho, então?